Globo, a sua emissora, torcedor, tricampeão do mundo, sobe Zico, vai embora o Zicão, cutuca, lança no comando, entregando na direção de Licoeste na ponta, canhota, soltou no sentido de Nunes para Zico, vai marcar o visual, é bom, atira, salva Mazaropi, um tiro a queima, roupa na cabeça da pequenina de Zico por milagre, o Vasco safou-se do gol do Flamengo em cima do lance, curtindo Edson. Um colírio para a galera, Mazaropi confirmou a sua grande forma, Zico recebeu a bola na frente, soltinho, quando preparou o chute, Mazaropi deu o bote, defendeu, mandou pela linha de fundo e Lico bate o córner, perdeu Zico, um gol certo, certo, 0x0 o placar Sânio. Flamengo, ajeita Lico na ponta direita, caminha, executa, bateu, pingado no caldeirão do diabo, fecha o Flamengo, bola para Adilho, atira mal, dá uma jogada de espanto, aproveita na ponta direita, Lico domina pelo Flamengo, vem fechando, invade a área, detonou, bolulou na área, atenção, entrou Adilho, é gol! Flamengo, gol do Flamengo, uma raquetada de Adilho, pegou na veia, o visual era bom, o cobra criado, neguinho esperto, estava na pequena área, enchou o pé, pegou na veia, raquetada de Adilho, Estão desfraudadas as bandeiras do Mengão, campeão da América, Adilho, 8, é a camisa dele, um golaço de Adilho para o Flamengo, indivíduo competente, tem peixe na rede do Vasco, Joveu na horta do Mengão Brasil, 21 minutos em cima da pinta, neste primeiro tempo, um golaço de Adilho, Mengão 1, Vasco 0, o detalhe Edson. Um torcedor do Flamengo, depois do gol, passou aqui, jogou a camisa no Flamengo, no fundo, na meta do Mazaropi, uma raquetada de Adilho, 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco no placar Adilho. O golaço de Adilho, Mário Viana, gol legal, alto Flamengo, embalado com grande gol de Adilho, tiro violentíssimo de Adilho, a meia altura, ligeiramente à direita de Mazaropi, o Mengão ataca pela esquerda, vai levando, invadindo pela ponta canhota, Leandro, executa na direita para Zico, puxetinha de Zico, mas defende o goleiro Mazaropi em cima do lance Edson. A verdade é que a bola já havia saído pela linha de fundo, Zico procurou, apenas para confundir, puxar a bola novamente para o campo do jogo, Mazaropi defendeu, 1 para 0, Mengão, placar Bradesco. Adilho, 8, é a camisa dele, indivíduo competente, o Adilho, desde na rede do Vasco, choveu na horta do Mengão, campeão da América, Adilho, camisa 8, 1 dentro a 0, um tirambaço de Adilho, a meia altura, dentro da pequenária, quando vem a bola com Nunes, entregando Adilho na ponta esquerda, arbitragem paralisa o que houve, Mário? Errou, não teve banheira nenhuma. O relógio marca. Pelo Melmondene, 23 em cima da pinta, neste primeiro tempo, ataca o Flamengo pela direita, Ney Dias, entregando para Lico, apareceu cortando muito bem, pelo Vasco da Gama, Silvinha, atrasou para Ivan, vai para Mazaropi, eu confirmo o placar Adidas. Flamengo, Vasco da Gama, 0, 17, 31, com 37 de temperatura, é a suprema decisão do campeonato estadual de 1981, com Maracanã botando gente pelo latrão, super abarrotado, permitam-me a redundância, atacando pela esquerda o time do Vasco da Gama, bola com Roberto de Namite, cortou Ney Dias e pôs pela linha de lado, é lateral do Vascão da colina, tira Gilberto, entregando na esquerda, para o Silvinho, voltou, ficando para Gilberto, tentando na meia canhota, Marquinho corta, Leandro e lança Zico. Vai embora o capitão do Flamengo, cutuca para Júnior, fecha, fumaça de gol, saiu o goleiro, Júnior chocou-se com ele, vem para Nunes, apontou, tirou, gol! Flamengo, gol do Flamengo, Nunes, o furacão do Mengão, tricampeão, sacode a galera, bola enfiada para Júnior, Zico para Júnior, Júnior dividiu com Mazzaropi fora da área, espirrou para Nunes, fuzilou, Nunes aumentando para dois, Nunes, nove, a camisa dele, o visual era bom, Nunes tinha bala na agulha, aumentou para dois, indivíduo competente o Nunes, tem peixe na rede do Vasco, choveu na Horta do Mengão, campeão da América, Nunes, nove, ao segundo, vinte e quatro, desde o primeiro tempo, uma tempestade de bandeiras do Flamengo, saldou o segundo gol, Nunes, dois a zero, ganhando o Mengão, Mário Viana, gol, legal! O detalhe, Edson, gol, gol desguarnecido, Mazzaropi na rua, após ter dividido a bola com Júnior, Nunes mandou no fundo no barbante, e Serginho procurou salvar, mas não deu, bola no fundo no barbante, dois para o Flamengo, zero para o Vasco, no placar do ponto frio, Banzão! Entra, Kleber! Doutor Sérgio Coteca, Júnior preocupa? Acredito que não, Kleber! Ok, Júnior voltou, Valdeira! O Bradesco financia com rapidez e sem burocracia, carros novos ou usados, geladeiras, lavadoras, aparelhos de som e TV e outros pés. O Bradesco reforma, Kleber! Já atendido a um chiquinho, o doutor Sérgio Coteca o empurrou para dentro do campo, bola em jogo, Cure! Volta a pelota agora, Roberto passou pelo Marinho, entrou na área, perigosa, atirou, cruzado, entrou Ticão, atira, gol! Vasco! Gol! Ticão, camisa 16, quando eram decorridos 39 cravados de luta na etapa final, agora, no placar sânio, Flamengo! Dois, Adílio, oito, Nunes, nove! Um, Ticão, camisa 16! Bari, o Viana! Oh, legal! A pelota volta agora até o meio de campo... Vai bater agora Raul, prepara-se o goleiro no bico esquerdo da pequena área, vai bater Raul, Já a pista do Maracanã invadida, bateu Raul, a pelota vem até o meio de campo onde está colocado Adílio, Adílio recebe, bate Serginho, recupera-se o central do Vasco da gama, cobriu Nunes, entregou Ivan, Atrasa para Mazzaropi, três, três, três minutos além do tempo! Três minutos de desconto! Última volta do Ponteiro, segundo o Mário Viana, quatro minutos! Atirou Ticão pela esquerda do goleiro Raul! Alô Miguel Pereira, parabéns pelo seu aniversário! Alô Manuel Barbosa, na hora de comprar o seu presente de Natal, passe antes do Bonzão! O rápido Bonzão vai mais rápido e mais longe! Vai fazer a devolução de bola Raul, um movimento fora de série na entrada do vestiário do Flamengo! Vai bater agora Raul! Quando temos três minutos e meio de desconto! Olha aí o palavrão, olha o palavrão, pelo amor de Deus! Não, 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 terminou a partida! Ah, batuta, 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 ele falou batuta! Não, 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 agora vamos para quatro de desconto! Roberto de cabeça Silvinho, corta bem colocado o Marinho! Flamengo, dois, um! Prepara-se agora Rosemiro, altura da linha divisória do gravado! Quarenta e nove, quatro minutos! Todo mundo flamengando, Kleber Loureiro! Muito bem, Guri! Vamos chegar até o goleiro do Vasco da Gama! O Mandarote, que está correndo em direção ao juiz, que é tão, basicamente, desconto! Mas nós vamos chegar até o goleiro do Vasco, na conquista do Campeonato! O Flamengo, o Flamengo é o campeão! Mas Matarope é eleito pela equipe de esportes da Rádio Globo, o grande destaque, relógio! E recebe seu relógio, o bom goleiro! Fala bem aí, Demarote! Oh, Lorena, eu agradeço a vocês, toda a equipe da Rádio Globo! Sinceramente, nós não conseguimos o nosso objetivo, mas eu acho que o Vasco provoca a equipe de briga, a equipe de garros, e põe os perjudicados em partes, pela amizade, com um árbitro fraquíssimo para uma decisão, o Vasco está vendo? Eu acho que é bom que aí eles tomam uma medida, coloquem árbitro realmente para apitar, não colocar uma pessoa como o senhor Vimar para vir apitar um jogo de tal importância, é como foi o Vasco mesmo! Parabéns pelo relógio! Obrigado! Ok, recebeu o relógio, o Bombayne, o Mazzarotti, o Mengão é o campeão de 81 da Leclerc! O Sadamengão e Zipo é campeão! É, Sadamengão, realmente! É uma equipe que merece toda a justiça, porque toda uma equipe que mereceu durante toda a temporada foi o Flamengo, porque deu a luxo de poder perder duas vezes numa decisão. Então, eu acho que não é qualquer equipe que se dá que o Flamengo provorece a final, a grande equipe quer. Sadamengão, campeão das Américas, campeão do Rio de Janeiro, agora rumo a Tóquio, atrás do Mundial Interclube! Sadamengão! Vai junto! Beleza, Cléber! Tô lá, Cléber! Tô nela! Vamos deixar o Júnior! Está aqui no gramado, Júnior! E nos diz como é que foi essa golpista maravilhosa, Júnior! Aí, ó! Eu acho que não tem onde que parar, não! O Flamengo mostrou que dentro de campo somos maiores! Tá legal! E dá pra jogar em toque? Não, não vem! Dá pra jogar! Dá pra jogar em toque, Júnior? Não, não! Dá pra jogar em toque? Dá pra jogar em toque o Júnior no ano! Jogador que pintou, se firmou e é também campeão da Libertadores e campeão do Rio de Janeiro! Parabéns, hein, Ney? Pô, é isso aí, Lorena! O nosso time estava preparado pra isso! Eu acho que desde quarta-feira o Flamengo já poderia ter sido campeão! Apenas uma fatalidade, o Vasco foi lá e fez o gol! Mas eu acho que veio premiar mais essa torcida aqui hoje, veio prestigiar em massa a equipe do Flamengo e com isso nós ganhamos mais um título! Ney Dias, também campeão pelo Mengão, Kleber! Tá, dá, Mengão! Mais uma, mais um título faturado! Vamos até, Raul! Golera! O homem que realmente nasceu pra vencer! É impressionante! Parabéns, Raul! Mais um! É, o trabalho em conjunto, né, de uma equipe fabulosa, perdemos dois jogos e eu quero que fique bem claro que aqui não vai justificar a tiva de derrota porque eu acho que nós podemos e devemos perder às vezes, né? que isso é uma coisa normal. O anormal seria não perder, mas perdemos em condições anormais. E agora eu me sinto feliz porque nós jogamos muito... vamos ali perto da galera, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vamos dar uma jogadinha perto da galera ali. Agora o goleiro, Raul! Goleiraço do Flamengo! Vem o próximo, galera! Galera gritando o nome de Raul! pra que a galera possa saudá-lo! Bem pertinho! É o segredo, Raul! Aê, vai pra vocês, esse título. E perdemos duas vezes, desculpe, mas nosso time não é imbatível. Enquanto estamos, mais um campeonato. Tá legal, Raul, levantado pela galera, meu irmão Amado! Levantado pela galera nas arquibancadas! É a festa do Manguel e o Domenguel Gilson! Beleza, Kleber! Vamos chegando aqui até o Chiquinho, que entrou no segundo tempo, acabou levando ali uma burdoada, mas o importante é que tá tudo aí. Flamengo venceu, faturou, e você é mais uma vez campeão no Flamengo. É! Mais um título, vamos ver se a gente consegue o título importante do futebol brasileiro, que é campeão do mundo de clube. Eu acho que a torcida do Flamengo vai estar muito satisfeita com isso, mas vamos lutar bastante com o que isso aconteça. Chiquinho Loureiro! Muito bem! E agora os jogadores do Flamengo estão tentando erguer a taça aqui, a taça pela conquista do campeonato. Ela está pesada, e agora o capitão da equipe do Flamengo, o Zico, erguendo a taça de campeão de 1981. Com a camisa número 5, com a camisa número 5 está o nosso amigo Renato Noval, um dos homens que mais sofreu, que mais penou, que mais lastimou a perda do seu grande amigo Cláudio Coutinho. E o presente de Júnior foi exatamente a camisa número 5. E agora Nunes, o Zico, eles estão levando a taça até a Galhão do Mengão. Mais um troféu, mais uma taça, mais uma conquista. São Mengão, campeão da Recreta. é verdade, Loureiro, é verdade, eles se tratando de volta olímpica, o nosso homem da volta olímpica, é Gilson Ricardo, que está numa forma realmente fantástica. Vai, Gilson! Beleza, Cléber, vamos na volta olímpica, os jogadores do Flamengo, inclusive, aqui, Zico, beleza de festa, hein? É, beleza, eu acho que eu estou da justiça, porque, realmente, o Flamengo foi a melhor equipe. O Vasco queria ganhar no Grito? No Grito, ninguém ganha, não dá, tem que ter bola. São Pedro ganhando o Grito, São Pedro ganhando o Grito. Qual é o Zico? Segundo Zico, no Grito, só Dom Pedro, Dali Loureiro! Muito bem, Michel Aceve por aqui, e agora o goleiro Raul também. Vai, sendo abraçado pelo nosso Jaqueate, da produção do Chico Total, o Ney Dias, o Chegando Hotel Peu, e também temos que dar um abraço no Andrade. Andrade também merece os parabéns por mais uma conquista. É, realmente, mais uma este ano, eu acho que, sabe, só fez justiça, só fez justiça, todos os nossos empenhos, nossos trabalhos, acho que tardou um pouco. O Vasco ainda fez muita coisa ainda, mas ele veio, muito suado, com muito sacrifício, isso que importa. E agora dia 13, o título mundial. É, essa é para o Veste Roando, né? Para ganhar aquele Natal com tranquilidade. Tá legal. O Andrade, outro cracaço do Negão, campeão, Kramer. O Raul agora pegou a taça, vai para o outro lado do gramado, para que os torcedores, que estão lá pelo outro lado, também possam curtir esses momentos de alegria. Não há propriamente uma volta olímpica, cada um dá a sua volta da melhor maneira possível. E Nunes, está ao lado de Raul, segurando a taça, mostrando a taça para a galera, como negra, que está na parte frontal no Maracanã. É um delírio, uma loucura no Maracanã. Está prosseguindo, tranquilo, tranquilo. Aí o Nunes, continua arrancando com a taça. O Nunes é o dono da volta olímpica, não? Aí o Raul também, ajudando aqui, porque a taça do Otávio, realmente é uma taça pesada. Vai junto! Beleza, Clever, e os jogadores do Flamengo comemoram essa conquista. É, Nunes Dias, entrou no time, valeu, o título está aí. É, está aí, né Gil? Só que o Flamengo, desde o início do campeonato, foi o time mais regular desse campeonato e o melhor time. E o ano de 81 é mais um título que o Flamengo conquista, agora só está faltando para a galeria do Flamengo ser campeão do mundo. Eu creio que está, rapaziada, com essa disposição que está. E com esse excelente plantel, nós vamos lá e vamos conquistar esse título. Parabéns pela boa partida. Obrigado, Gil. Tá legal. Ney Dias, campeão pelo Mengão, do Leiro. O Leandro não quis participar da volta olímpica. O Leandro já está descalço, está inclusive sem camisa. Vamos chegar até o lateral. Jogador de meia cancha, lateral esquerdo. O titular da lateral direita também da seleção, Leandro. Parabéns, hein? Obrigado. Eu acho que pelo do Flamengo eu vinha demonstrando o longo campeonato. O leandro já está descalço, Obrigado.